E aí beleza família palestrina? Salve salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da academia de futebol do Palmeiras, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês poderem ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores, alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? Então bora lá conferir as novidades do vídeo de hoje. Rapaziada, com um novo perfil no mercado, o Palmeiras dá mais espaço aos reforços recém-contratados no time titular em 2020. Mesmo que ainda no começo da temporada, o Palmeiras mostra na base do time do técnico Wanderlei Luxemburgo que o seu discurso de contratações pontuais virou realidade no campeonato paulista e na Libertadores. Com apenas dois reforços anunciados até o mês de abril, o Verdão foi para o período de férias com o lateral esquerdo Matias Vinha e o atacante Rony como titulares da equipe. Em 2019, por exemplo, Matheus Fernandes e Arthur Cabral sequer foram inscritos para a disputa da primeira fase do Paulistão. Outros reforços, como Zé Rafael, Felipe Pires e Carlos Eduardo, foram utilizados por Felipão, mas nenhum com tanta sequência. Desde a sua estreia no dia 16 de fevereiro contra o Mirasol, Matias Vinha só ficou de fora de um jogo do Palmeiras. Já Rony fez o seu primeiro jogo pelo Verdão no dia 29 de fevereiro, quando entrou no intervalo do Clássico contra o Santos e depois disso foi titular nos quatro jogos seguintes. Por causa da pandemia do coronavírus, o elenco do Palmeiras está de férias pelo menos até o dia 20 de abril. Não há previsão quando será a reapresentação dos atletas na academia de futebol. Antes da paralisação, o Verdão observava o mercado e avaliava possíveis contratações e saídas de jogadores. Daniel Munhoz, lateral direito do Atlético Nacional da Colômbia e Gregório do Bahia, ainda são nomes discutidos pela diretoria do Palmeiras. E após o retorno dos campeonatos, o Palmeiras deve bater o martelo em relação a uma possível contratação. A prioridade do clube neste momento, porém, é avaliar soluções financeiras para enfrentar o período sem jogos. A retomada dos calendários do Campeonato Paulista e da Libertadores da América ainda segue indefinidos. O Palmeiras é um dos únicos clubes do futebol brasileiro que ainda não adotou uma atitude de readequação salarial do seu elenco, comissão técnica e funcionários, em meio à pandemia do novo coronavírus. Fruto de uma das melhores gestão do país nos últimos anos, iniciada, é bem verdade, pelo ex-presidente Paulo Nobre, que desembolsou mais de R$ 150 milhões para sanar as dívidas do clube, depois com a chegada da Crefisa como patrocinador master, ele e mais recentemente Maurício Gagliotti puderam ir às compras para montar um super time. Hoje, o elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo nescla jogadores de alto calibre com revelações das categorias de base, algo que não vinha sendo difundido nas últimas temporadas. De fato, um dos grandes erros da direção. Nomes como Gabriel Menino, Gabriel Verão, Patrick de Paula e Wesley, dentre outros, prorrogaram os seus contratos durante esta quarentena, todos com multas altíssimas. Do atual plantel do professor Luxemburgo, somente um jogador tem vínculo inspirando em dezembro, o goleiro Jailson. O meia Alejandro Guerra também tem contrato por pouco mais de oito meses, porém, ainda aguarda uma proposta de fora. O venezuelano está fora dos planos da comissão técnica do Palmeiras e vinha treinando separadamente. Depois da dupla, quem tem o menor vínculo de tempo de duração é o William Bigode. O camisa 29 chegou ao Allianz Parque no início de 2017 e é um dos atletas mais queridos da torcida. Com o contrato expirando em dezembro de 2021, é quase que certo que o diretor de futebol Anderson Barros irá se reunir em breve com o staff do Bigode para tratar de uma possível valorização, além de extensão de contrato. Como é de praxe da diretoria Alviverde, o atacante de 32 anos chegou quietinho ao clube sem fazer alarde e deu conta do recado, muito mais do que nomes consagrados como Miguel Borges, por exemplo. Nem mesmo com a grave lesão no ligamento cruzado do joelho sofrida ainda no final de 2018, o que tirou da metade da última temporada, foi capaz de frear os bons números de William. Nas estatísticas, o atacante lidera o Palmeiras em finalizações no Campeonato Paulista com 22. Ao todo, são 27 batidas na temporada com 12 acertos ao gol. Ele atuou em 12 jogos com Luxemburgo na temporada, anotando 7 gols e mais 2 assistências. Bom, e aí rapaziada, vocês acham que William é o melhor jogador do elenco do Palmeiras e que o Verdão deveria renovar o seu contrato? Já deixem a opinião de vocês também aí nos comentários do vídeo, beleza? E já mudando de assunto rapaziada, em uma entrevista ao repórter Rodrigo Fragoso dos canais Esporte Interativo, o ex-goleiro do Verdão, Fernando Pras, falou sobre diversos assuntos relacionados ao Palmeiras e revelou o que ele acha sobre uma possível partida de despedida do Palmeiras. Após sete temporadas no Verdão, Fernando Pras deixou o clube em dezembro de 2019. Ao anunciar a saída, o goleiro não escondeu a frustração com a diretoria e principalmente com Alexandre Matos. O ex-camisa 1 do Alve Verde tinha o objetivo de encerrar a sua carreira defendendo o Palmeiras. Ao responder a pergunta sobre um eventual jogo de despedida, Fernando Pras revelou que não sabe se tem tamanho para uma partida de despedida no Palmeiras. Já acreditaram isso quando me perguntavam se eu era ídolo no Palmeiras. Eu dizia que não conseguia responder, já que eu estava lá dentro. Hoje, vejo o carinho que a torcida possui por mim. Agora, quando eu penso em um jogo de despedida, eu lembro do Alex, do Marcos, grandes lendas do futebol. Não é falsa modéstia, mas eu acho que eu não tenho tamanho para isso. Disse o goleiro. O veterano foi contratado em 2013 com um dos momentos mais difíceis da história do Palmeiras. O primeiro campeonato oficial do goleiro foi a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram sete anos dentro do clube e quatro títulos conquistados. Além do título de acesso da Série B para a Elite do Futebol Nacional, o arqueiro ajudou o Alvi Verde a levantar o troféu da Copa do Brasil em 2015, sendo considerado o melhor jogador do campeonato e os títulos do Campeonato Brasileiro de 2016 e 2018. Ao todo, o Camisa 1 disputou 274 jogos pelo Palmeiras. Sobre um jogo de despedida, Fernando Bras também falou o seguinte, Acredito que isso vai ser muito difícil acontecer, mas o futuro amanhã ninguém sabe. Se chegar uma proposta, a torcida pode ter certeza que eu vou pensar com muito carinho. Tenho um amor enorme pelo Palmeiras. Gratidão por tudo que eu vivi no clube nesses últimos sete anos. Saio sem nenhuma mágoa da instituição, afirmou Fernando Bras. E aí, rapaziada? Na sua opinião, Fernando Bras merece um jogo de despedida no Palmeiras? Deixem aí nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, rapaziada, então eu já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra e em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês poderem ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores, alviverdes, entrevistas, coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like também é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do Palmeiras para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!